Olá, bem-vindos, nós vamos ver essa voz da Vibana e eu vou responder o comentário do Alex do Rio de Janeiro. Muito obrigada por ter nos acompanhado. E ele perguntou se o canal ou se o site iria disponibilizar a voz de Deus. Bom, dentro do projeto da Vibana, haverá um curso de três meses de magia, de necromagia, de necromacia e de magia esportada. Um projeto completo de três meses vai ter um valor de R$ 450,00 mensais e o curso vai ser através do WhatsApp. O curso vai ser iniciado em agosto. Então, eu comprei em agosto, setembro, fiquem ligado no canal, façam o link que é muito mais fácil de se inscrever. E aí, nesse vídeo, você vai ter acesso às notícias. É isso aí.